Correios que hoje prestam um péssimo serviço. Minha homenagem é sincera aos bons e apilecados funcionários dos Correios, porque os funcionários não tem culpa nenhuma. Coloque no ar isso aqui, que vida! Bora, rapaz, essa direção dos Correios está avacalhando com o povo. Quero minhas correspondências, viu? Quero minhas correspondências lá no Murgiu. É lá no Murgiu. Quero que mandem entregar minha correspondência ainda hoje. O governo está chegando aqui atrás. Quero pagar minhas contas em dias. Não me chamem de velhado, porque vocês é que são os velhados. Está vendo vocês aí na mecânica? É assim que os Correios estão tratando aos... Ah, meu Deus. Tem cara, tem... A gente pega a carta aí agora, irmão? Pega nada? Pega a carta aí agora? Só a tarde? Manda entregar lá no Bugiu, viu? Rua 1, estou querendo minhas correspondências. Pô, eita irresponsabilidade. Eita cacetada. Vai correr, Pô de Ferro. Ele está certo. O problema é que o alvo dele é que está errado. Ou seja, os funcionários. Os funcionários não têm culpa nenhuma, não. Ao longo do tempo, funcionários, alguns morreram, outros se aposentaram, outros foram afastados, ou se afastaram com problemas de saúde, e os Correios deixaram de fazer concurso. Os Correios hoje, essa é uma população.